É lançado hoje o projeto U-Bike pela Universidade do Porto. O objetivo é disponibilizar à comunidade educativa, gratuitamente, mais de 250 bicicletas e diminuir o uso do carro. A atribuição de cada bicicleta é feita por candidatura e o utilizador pode ficar com o equipamento durante 6, 9 ou 12 meses. Por dia tem de fazer uma média de 7 quilómetros. Os percursos de todos os utilizadores e bicicletas vão ser monitorizados através de uma plataforma da Universidade.